Com um milhão e meio de adeptos, o Brasil é o segundo maior país islâmico das Américas, sendo superado somente pelos Estados Unidos, que tem cinco milhões de islâmicos. E com tanta representatividade, o mês do Ramadã é de grande importância religiosa no Brasil. E dentro desta importância, a Mesquita de Barretos tem recebido neste período os fiéis islâmicos para suas orações, sendo o Ramadã explicado pelo presidente da mesquita, Shiraz Samur, que também explicou que o islâm significa paz e o período do Ramadã é utilizado para arrecadação de alimentos a serem distribuídos aos necessitados. O Ramadã nada mais é do que o nono mês do calendário lunar, o mês que foi revelado ao Corão, onde os muçulmanos que têm capacidade física, saúde, que não têm nenhum problema de saúde, eles jejuam da alvorada até o pôr do sol, onde não ingerem qualquer tipo de bebida ou qualquer tipo também de comida. E nesse período, além dessa questão religiosa, que é muito importante para vocês, ao final dele são destacadas, pelo menos aqui em Barretos, são destacadas ações por parte da Mesquita? Sim, porque o jejum não envolve apenas você deixar de comer e beber, ele envolve uma aptidão geral da pessoa para que ela se diligencie espiritualmente e também fisicamente. E a parte social do jejum é quando nós, que estamos de jejum, entendemos que a pessoa que não tem o que comer e o que beber, ela passa todos os dias. Alimenta, sim, a compaixão, a empatia, fazer o social com aqueles que não têm condições. Nesse período, então, principalmente os muçulmanos que não podem jejuar, por motivos de saúde, eles angariam cestas básicas, juntam todas aqui na Mesquita e depois nós doamos para instituições de caridade da cidade. A essência do Ramadã, seu significado e representatividade ao povo islâmico também foram destacados pelo sheik Mohanad Arsene. A primeira vez, cumprimento como pessoas, todos, assalamu alaikum, paz com vocês. O Ramadã é o mês sagrado, poucas pessoas, quem sabe o que significa o Ramadã. O Ramadã é o mês para Deus. Quando eu fiz jejum, eu fiz jejum para Deus só, não para ninguém. No mês do Ramadã, o muçulmano, quando ele fez jejum mesmo, não só deixa comida, deixa bebida, não, até ele limpa a alma mesmo. Classificando a paz em todos os povos como de extrema importância para o bem do mundo, o sheik Mohanad também deixou sua mensagem. Todo mundo sabe que tem muitas guerras na terra, não só no país árabe, tem na Europa, tem na África. Precisa o muçulmano, o cristão, o evangélico e o católico, todo mundo precisa de paz. Precisa de todo mundo ficar junto até que essa paz mora como nós. Mas quando cada pessoa está sozinha e gritando sozinha, a paz não está. Precisa de estar junto até que a paz mora como nós. Deus ajuda vocês. Deus ajuda vocês.